Olá, hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Eu sou Renate Krieger e você ouve agora o boletim de notícias da TW Brasil. Confira nesta edição. Ministro da Saúde Marcelo Queiroga contrai covid-19 e fica em quarentena na ONU. Talibã quer direito de falar diante das Nações Unidas. Crise na empresa imobiliária chinesa Evergrande preocupa mercado. O ministro da Saúde foi diagnosticado com covid-19 nesta terça-feira. Marcelo Queiroga é o segundo integrante da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque a contrair o novo coronavírus. Queiroga, de 55 anos, postou no Twitter que vai cumprir quarentena em Nova Iorque. Portanto, ele não embarcou de volta ao Brasil com o restante da comitiva. Um comunicado oficial do governo diz que ele passa bem. A Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, informou ainda que os demais integrantes da comitiva obtiveram resultados negativos nos testes de coronavírus. Queiroga foi vacinado duas vezes com a Coronavac. Em Nova Iorque, ele participou de vários eventos ao lado de Bolsonaro, incluindo um encontro com o premier britânico Boris Johnson e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O semanário alemão Der Spiegel destacou que, no discurso que abriu a Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro causou espanto ao elogiar medicamentos sem eficácia comprovada para combater o coronavírus, como a cloroquina. O brasileiro destacou várias vezes que não tomou a vacina contra a covid-19. Após a tomada de poder no Afeganistão no início de agosto, o grupo fundamentalista islâmico Talibã pediu o direito de falar diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, que está sendo realizada atualmente em Nova Iorque. Numa carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o ministro das Relações Exteriores do Talibã, Amir Khan Motak, argumenta que o ex-presidente afegão Mohamed Ashraf Hani foi deposto e que países do mundo inteiro não o reconhecem mais como presidente. Motak é o enviado do autodenominado governo interino talibã à sede da ONU. A carta foi encaminhada a um comitê de reconhecimento do órgão internacional. A comissão é composta por representantes de nove países membros da ONU. É esse comitê, ou seja, os países membros e não as Nações Unidas como um todo, que decide quais representantes e também quais lideranças de países são reconhecidos pela ONU. A CPI da pandemia deverá ouvir nesta quarta-feira o diretor da empresa de planos de saúde Prevent Sênior. O depoimento de Pedro Benedito Batista Júnior estava previsto para a semana passada, mas ele não compareceu após obter do Supremo Tribunal Federal o direito de não se pronunciar. A CPI da Covid avalia se o plano de saúde Prevent Sênior escondeu mortes de pacientes num estudo para testar a substância hidroxicloroquina juntamente com o medicamento azitromicina para tratar a doença respiratória. Médicos e ex-funcionários da Prevent Sênior elaboraram um dossiê com denúncias de irregularidades que foi encaminhado à CPI. Segundo o site G1, o documento diz que a disseminação da cloroquina e outros remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 foi resultado de um acordo entre o presidente Jair Bolsonaro e a Prevent Sênior. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, definiu nesta terça-feira que estados, municípios e o Distrito Federal têm competência para decidir sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 18 anos contra a Covid-19. O ministro atendeu a um pedido de liminar de vários partidos da oposição para retomar a imunização, depois que o Ministério da Saúde havia decidido suspender a aplicação de vacinas para essa faixa etária. Para o ministro do STF, a decisão da pasta da saúde não teve amparo em evidências acadêmicas e critérios estabelecidos por organizações e entidades internacionais e nacionais. Lewandowski destacou ainda a importância de que alunos e professores estejam vacinados para a retomada segura das aulas presenciais. A Argentina vai liberar a entrada de brasileiros a partir de 1º de outubro. O governo em Buenos Aires afirmou nesta terça que abrirá as fronteiras para viajantes de países vizinhos. Também em 1º de outubro, o país vai deixar de exigir o uso de máscaras ao ar livre em locais sem aglomeração e passarão a valer também outras medidas de flexibilização das restrições sanitárias. O uso de máscaras continua obrigatório em locais fechados e também ao ar livre, quando houver várias pessoas. A empresa imobiliária chinesa Evergrande conseguiu passar segurança aos mercados nesta quarta-feira, ao anunciar que vai realizar esta semana o pagamento de uma parcela da dívida dela. Ainda não se sabe se o governo chinês vai intervir para salvar o segundo maior conglomerado imobiliário da China. A Evergrande sofre com um endividamento que ronda entre 100 e 300 bilhões de euros, dependendo da fonte. Se esse colosso desmoronar para a inadimplência, as dívidas delas abririam enormes buracos nos balanços dos credores. Novas informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.